O acidente ocorreu por volta das quatro e meia da tarde. Um dos trabalhadores da obra acabou ferido quando uma parede recém construída desabou sobre ele devido ao vento. O corpo de bombeiro chegou ao local para prestar assistência, enquanto o SAMU realizou o atendimento à vítima. Posteriormente, a vítima foi encaminhada pela equipe do SAMU para a policlínica, com suspeita de fratura.